Nos últimos meses, uma trend diferente tem ganhado força, principalmente em salas de aulas, onde pessoas sobem em mesas e cadeiras para recriar o bordão Oi Oi Baca. Essa trend é uma sequência do meme da larva Oi Oi Oi, que viralizou em abril de 2024. A Red Larva da série sul-coreana Larva de 2011 se tornou um sucesso quando sua imagem foi combinada com o remix de uma fala japonesa repetida pelo personagem Bakugou, do anime My Hero Academia. No episódio 25 da segunda temporada, Bakugou entra furioso em uma sala errada, e ao se dirigir a Todoroki diz Oi Oi Oi, que significa Ei 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 em português, e depois bate na mesa. Essa cena se tornou um meme inicialmente em 2020, quando o canal Ikachan compilou esse trecho, fazendo com que essa frase viralizasse entre os fãs, e virando até mesmo um remix. Em 2024, esse remix ficou associado ao meme da larva, criando uma nova tendência que se espalhou pelas redes sociais. Mas foi a recriação dessa cena por um estudante no TikTok com o username de Porkipu que levou a trend a outro nível. Em 17 de maio de 2024, ele subiu em uma mesa de refeitório e gritou Oi 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 Baca, algo como Ei 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 Idiota em português, em referência à cena icônica de Bakugou. Esse vídeo viralizou alcançando mais de 30 milhões de visualizações, e desde então outras pessoas começaram a replicar. O vídeo mais viral dessa trend veio um mês depois, quando o aluno Andrew Amarando recriou a cena dentro de uma sala de aula, misturando elementos de Bakugou e Ed Manson de Stranger Things, enquanto subia em uma mesa. Esse vídeo foi o mais viral, ao somar mais de 70 milhões de visualizações, estabelecendo a trend do Oi Oi Baca. Outro fator que motivou esse vídeo de Andrew foi a edite de 2020 do TikTok RxMavid, que fez uma montagem com personagens de anime dizendo Baca, idiota. Essa edição original dos personagens dizendo Baca inspirou uma série de vídeos onde pessoas replicavam expressões faciais, sincronizadas a esse áudio. A trend do Oi Oi Baca na sala de aula se tornou um desafio em que as pessoas competem para ver quem consegue vencer a vergonha e recriar a cena de Bakugou em salas de aulas e refeitórios, muitas vezes sendo legendada como o momento que você percebe que pode cantar na sala de aula. Assim, o meme evoluiu para além de um simples remix de áudio e uma larva, se transformando em uma performance pública que desafia os limites da vergonha em ambientes com várias pessoas.